Pega teu álcool Vamos descendo agora no rumo de casa Vamos botar para nós almoçar ali na Lagoa Grande Ali na Lagoa Grande do Maranhão E aí nós vamos aqui no Kit Família, galera Kit Família Raimundo Vieira, Yaya Romário, Marília e Banliro É o Murilão do voo, menino Tá aqui E aí agora nós vamos subindo devagarzinho Próximo povoado aqui, galera É a Lagoa Redonda, município aqui de Itaipava do Grajaú Uuuuuh É por aqui que nós vamos Todo mundo A bicha tem força Que sai jogando pedra Motorzão potente Tem força demais Tu é doido Sai jogando pedra É potência E os troços tem coragem de correr Ô bicho danado Gente nova é bicho danado E eu aqui ó Só de boa Tranquilinho, devagar E a estradinha tá toda boa galera Tá enxuto hoje E agora de manhã E agora de manhã Vamos lá Olhei na placa ali Eu olhei na placa ali Só são 80 quilômetros lá pra Pra Lagoa Grande Tem uma placa ali na chegada ali do Tem uma placa ali na chegada ali de Da Itaipava ali Quem vem chegando Lá do Ginipapo Essa estrada aqui galera Aqui é uma MA É uma estrada Do governo estadual Ela Agora eu não sei qual é o Aquele número dela Mas ela é uma MA Essa estrada aqui E a bicha tá é boa E a bicha tá é boa E a bicha tá é boa Não sei qual é que vocês vão ter Estrada aqui Mais uma pessoa A bicha tá é boa E a bicha tá é boa Ita é boa E a bicha tá é boa E a bicha tá é boa E a bicha tá é boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.